Música Se o Natal já chegou, a loja Seja e Sate está com a grande promoção Feirão de Natal Onde o cliente pode adquirir seus produtos em 10 vezes sem juro Ou até mesmo no cartão Seja e Sate Vamos entrar e conferir a promoção Cama Novo Horizonte em 100% MDF de R$ 699 por R$ 299 em até 10 vezes no cartão Seja e Sate E a promoção de Natal continua Temos estofados com um ano de garantia de R$ 1.490 por R$ 1.290 em até 10 vezes Podendo parcelar no seu cartão Seja e Sate É isso aí, venha você também de casa e confira a promoção no Feirão de Natal, loja Seja e Sate Música Música